Alô, alô! Bom dia, plenas! Quero saber quem tá aí, quem tá super animada para a gente chegar no nosso quinto dia, gente, do nosso Desafio Planeta do Dia. Já passamos muito da metade, faltam só mais dois dias para a gente terminar o desafio. Estou super animada a estar aqui com vocês. Quero saber quem tá aí. Bom dia! Vocês fizeram o desafio de ontem? Me contem. Quero saber como é que foi o desafio de ontem, que todo mundo fez. Lembrando que é super importante vocês fazerem o desafio para casa de três minutos. Para vocês conseguirem realmente ter a transformação que a gente quer aqui nesse período pequeno que a gente tem, que são só sete dias. Então, quem tá chegando aí, bom dia! Guerreiras estarem aqui hoje com a gente, para a gente ir para o nosso quinto dia. Então, gente, no treino de hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar condicionamento e não se perder na correria da rotina de vocês. Porque, gente, acontece, eu falei para vocês ontem, né? Só quando a gente coloca a intensidade adequada nos exercícios é que a gente realmente tem como ter ganhos. Não dá para você ficar naquele passinho o tempo todo, sabe? Uma vez que a gente tem a estrutura, que a gente já limpou lá os escombros da nossa casa, já está com as nossas vigas firmes, bem aterradas no chão, agora sim a gente vai começando a jogar a intensidade. Então, a gente vai hoje trabalhar bastante condicionamento aeróbico e resistência muscular. Então, hoje é para você chapar de endorfina mesmo, para suar, para cansar, e essa é a ideia hoje. Lembrando, gente, que aqui nesse desafio eu vou mostrar para vocês que é a metodologia plena, como inventar o exercício diário na sua vida para que você seja mais feliz e mais saudável no seu corpo. Que isso, gente, é a chave para você conseguir de vez trazer a sua saúde para o primeiro lugar, que eu sei que é difícil para todo mundo que está aqui. Não é fácil, eu sei, a gente não foi ensinadas a isso, nesse patriarcado que a gente vive, que nós somos merecedoras do nosso autocuidado. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, vamos lá, vamos começar. Bom dia, gente, isso aí. Só de vocês terem aqui, vocês já estão de parabéns, hein? Então, vamos lá. Eu falei para vocês estarem separados hoje, né? Quem tiver um peso, um haltero, uma caneleira, um kettlebell, deixa aí separado. Se não, eu falei para vocês separarem aí um par de saco de arroz, um par de garrafinha de água. Se você quiser, pode ser uma mochila com livro dentro também. Então, eu deixei aqui separado duas garrafinhas. Vou deixar aqui os pesos para a gente passar os exercícios. Agora, esses dois. Equipamentos. E vamos lá. Então, dá uma olhadinha para cá para a gente começar a nossa primeira sequência. Então, primeiro fora do tapete, tá? Hoje o tapete é um pouquinho mais para trás. Vamos enrolar com eles. Então, eu não preciso de que... Agora eu vou sem tapete. Então, deixa eu pegar. A gente vai pegar lá a garrafinha de água ou o peso. Então, eu posso segurar a garrafinha de água ou o peso, ó. Ou assim. Ou assim. O que você achar melhor, tá? Vou fazer com o peso também. Ó, segurar o peso aqui. Ou segurar o peso aqui. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu vou começar... Lembra a passada para trás que a gente fez ontem? Aquela assim? Aqui para trás? É bem parecida. Só que eu vou dar uma passada para o lado, ó. Lado e trás. Lado e trás. Lado e trás. Vem comigo. Lado e trás. 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 Continua, né? Então, hoje, gente, é intensidade na carga, volume, número de repetição. Então, a gente está aumentando o número de repetição, vamos atacar. Então, o peso pode estar aqui embaixo ou aqui em cima, tá? Pode escolher. Lembra tudo que a gente falou ontem, ó. E empurrar o chão, a forma que a gente vai estar esticadinha. Grande. Então, a gente vai bem esprezo, o jovem vira para fora. Lado e trás. Último, a cada lado, vamos. E fechou. Deixo o peso no chão. A gente vai lá para o chão, vai estar perto de um tapetinho, se quiser. Eu vou fazer uma prancha mais de mãos hoje, ó. Apóia as mãos. As pernas vão ficar mais separadas que elas vêm do tapetinho. Então, vai ficar aqui em cima, ó. Apóia os pés de fora. Vou subir, subir a barriga, descer o corpo. Agora a gente fez a unha. E eu vou alternar os braços, ó. Toca. Mão direita, mão esquerda. Mão esquerda, mão direita. Vem comigo, alternando. Continua. Aqui eu quero fazer isso sem cair. Sem girar. Atenção no começo, ó. Puxa e tiro. Empurra e tiro. Empurra e tiro. Empurra e tiro. Vem com a gente. Continua. Agora a gente está começando a ficar um pouquinho mais afegante, né? É, gente. Hoje é isso. Quando a gente está aqui, tem um monte de hormônio circulando no nosso corpo. Aí, voltamos os nossos órgãos, o nosso cérebro. Só de coisa boa. Continua. E três, dois, um. Aí. Vamos ficar de pé. Então, aqui, a gente vai fazer o skip no lugar. Então, aqui, ó. Eu estou como se fosse fazer uma caminhada. No braço e perna, ó. No braço e perna. Fora do tapete, tá? Parece uma marcha, né? Só que eu vou adicionar um elemento, ó. Continua aí. Eu vou começar a saltar, ó. Saltei, 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 saltei. Vem comigo. Não terminando. Sim, com o outro braço, não tem poder com o braço. Bota a mão na cintura e continua. Sempre mão com perna tosta. Continua, nós crescendo o corpo. Com a coluna retinha, ó. Ela vai se jogando assim, tá, gente? Não vira... Às vezes você está dançando um reggae, né? Não vai ficar assim, vai se não. Deixa eu trocar bem verdinho. Mas com uma bela vida mesmo. Continua. Três, dois, um. De novo, vem comigo. É isso agora de água com o peso. Preparando o ombro. Ó, aqui embaixo. E vamos, ó. Abrir. E vou pra trás. Atenção, gente, pra não autorizar essa perna, tá? Pra não ficar assim. Lembra lá do trilho, ó. Eu abri, tô aqui no trilho. Aquela mesma linha do rejunte, ó. Abre. Linha do rejunte. Atenção com isso. Não precisa ser correndo. Faz com calma. Com consistência. Você já vai ficar ofegante. Vamos. Nas mais. satisfeira. Quizão. Respira. Só mais três, dois, um. Peso no chão. Vamos lá para a nossa trechinha. Abre o tapetinho, apoia as mãos, ó, as mãos assim aí ligadas com os ombros, tá? Aquela aberta de novo não, é assim. Pestas mais separadas, se virou. Acha a posição e vamos. Direita e esquerda. Mantenha a sua respiração de fluida, sempre ainda lá. Sem girar, sem cair. Mantenha a sua respiração de fluida. Só mais três, dois, um. Jogando atrás. Desenrala a coluna. Vamos pro skip. Perna praça oposta. Pegou o jeito saltando. Vamos comigo. Não, perde o coração. Desenrala. Empurra até o chão. Vamos. Vamos. Só mais três, dois, um. Isso aí, gente. Última volta. Cabeça que é a última. Vamos lá. Prepara o seu peso. Ou garrafinha. Em cima ou embaixo. Vamos lá, ó. Praça pro lado e vai. Praça pro lado e arrasta. Então, gente. Vai chegando na terceira série. Vai começando a ficar mais difícil de manter lá a sua potência. De manter a conexão do seu corpo. Toda aquela base que a gente ganhou, né? A gente vai ficar uma coisa mais... Treinamento Jedi, né? Manter essa tensão. E manter essa conexão com você. Então, é isso mesmo. Vai falando se concentrar. Pra manter o alinhamento. Pra manter a vontade, o desejo. Vamos lá, tá acabando. Só mais três, dois, um. É isso aí. Voltou, vamos pra frente. Prancha. Quem quiser se desafiar. Agora é uma prancha que a gente vai ter mais o alinhamento. Ó, arrumar a prancha. Pernas fora do tapete. Mãos alinhadas com os ombros. Segura. Daqui, ó. Começando alternando. Ficou fácil. Vou brincar com as direções, ó. Dentro. Dentro. Fora. Fora. Dentro. Dentro. Fora. Fora. Vem comigo. Não conseguiu, gente? Fica só dentro e dentro. Não tenho foco. Não tenho força de empurrar. É tipo banho de cachoeira frio. Antes você entra. É delicioso. Até atrás, às vezes, é um pouco difícil. Vamos lá. Vamos sentar mais a frequência da conexão. da potência interna. Esse exercício vai ficar praticamente orgasmo. Às vezes, comecei um pouco difícil. Três. Dois. Um. Aí. Pica. Levanta. De pé. E vamos lá. Esse aqui também vai ter uma variação pra quem quiser. Acha aqui a posição. Vamos saltar. Que bom jeito. A gente vai saltar pra frente. Deslocando pra frente e pra trás, ó. Frente. Frente. Trás. Trás. Frente. Trás. Trás. Vamos. Não conseguiu, fica parada no lugar. Não tem problema, tá? Faz uma progressão. Trás. Trás. Só mais um pouquinho. Vamos. Trás. 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 Dois. Um. Aê! Pode lá beber uma aguinha Dá lá uma respirada Como estamos aqui so far, gente Pra quem chegou depois, bem-vindas Bem-vinda Maria, bem-vinda Clementina, bem-vinda Ila Como estamos aí? O coração já está acelerando A respiração ofegante, aquele suorzinho Aquele cabelinho despenteado, porque também se não despentear A gente nem sai de casa, né? Não é pra ficar descabelada, a gente nem sai de casa Então, gente Pra quem está chegando agora A gente está adicionando intensidade nos nossos treinos, né? Condicionamento aeróbico e resistência muscular Por quê? Com a intensidade que a gente vai conseguir ter ganhos Não adianta a gente ficar lá no facinho Pra sempre, né? Nesse desafio, gente, a ideia é vocês conseguirem implementar O exercício todos os dias E aí a gente está passando por esse passo a passo Estamos a gente crescendo Desde lá o dia 1 até o 5 Ainda temos dois dias pela frente Pra você transformar o seu corpo nesses sete dias Começar a ver as diferenças Meus benefícios na prática de exercício todos os dias No fim desse desafio, gente Eu quero que você tenha Não só conseguido implementar o exercício todo dia Mas tenho certeza que você vai se apaixonar pelo exercício junto comigo aqui Porque eu estou pegando na sua mão Pra gente dar todos esses passos juntos E construir uma base que é firme Vou falar pra vocês A base de tudo é a conexão A base de tudo é a potência É a partir da conexão que a gente vai ser capaz De libertar a nossa potência Pro mundo, né? Materializar a nossa potência Então eu quero que você saia daqui Termine esse desafio, né? Que a gente tem aí mais dois dias pela frente Com a sensação do corpo livre Com a sensação do corpo Realmente acordado Desperto Conectado e forte Mesmo sendo sido aí só sete dias Que é bem pouco aí Mas ainda assim vocês vão ver a diferença Lembrando, gente Que nós, mulheres Fomos criadas Pra achar que nós não somos merecedoras Merecedoras de autocuidado De tempo De espaço pra se cuidar É por isso que é tão difícil Pra gente dar o primeiro passo Na direção de uma vida mais saudável, né? Então se você lembrou aí Daquela amiga De repente uma amiga que Teve filho há pouco tempo E aí com isso Deu aquela bagunfada na rotina, né? Aquela amiga que Já sou amiga desde a faculdade Mas chegou a estar meio Em borocochô e etc Dentro do corpo dela e tudo mais Com dificuldade de ter tempo pra si Com dificuldade de trazer O autocuidado Com uma rotina diária, né? Aproveita Pega o link aqui da nossa live Já manda pra ela Traz ela pra cá Lembrando que essa live Fica salva 24 horas Então mesmo se ela não conseguir ver agora É ter o domingo inteiro É pra ela ver É... Pedir aqui pra minha equipe Botar o link de novo Aqui pra vocês Pra vocês já poderem Fazer um copy e paste Aí pras amigas de vocês Então, gente Na sequência Já deu pra dar aquela elevada A galera já falando aqui Tá suando Hoje tá pegando Isso aí, gente E toda aquela tempestade de hormônios Que eu falei pra vocês Circulando no nosso corpo Que vai trazer depois Mais atenção Pro seu cérebro Mais foco Mais capacidade de decisão De capacidade de É... É... Atravessar obstáculos E ser criativa E além disso, né Vai colocar pra circular Um monte de substâncias Que vão te ajudar aí A ter mais exposição no dia a dia A ter mais bom humor Tudo isso Então vamos para a nossa próxima sequência Não é mesmo? É... Próxima sequência A gente vai ter mais exercícios Vai ser um pouco mais dinâmico Então atenção Vem comigo Pra essa próxima sequência A gente não vai usar os pesos, tá? Vai ser sem peso Vou dar uma olhadinha pra cá Fora do tapete A gente vai parar Naquela mesma posição De ó Tem a mesma coisa que a gente vê assim Tirar o pé de chão É como se fosse a metade Daquele movimento Você vai chegar Até a posição final Só que você vai tirar o pé de chão O braço vai ficar lá na frente Ó Como se você estiver seguindo As cordinhas lá em cima O braço não é aqui A gente É crescendo Depois aqui puxar a perna Trazendo o joelho Vou voltar Volto sem perna e troca Tá vendo comigo Ó Outra agora Atrás Puxa Atrás E volta Atrás Puxa Atrás E volta Volta Puxa Atrás E volta E agora E agora A coluna Bem curtinha Que a gente falou E dessa posição Inclinada Né Pegou um jeito Você pode dar uma acelerada Ó Trás Puxa Trás Puxa 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 Volta Agora Usa a respiração Pra te ajudar Gente Ó Inzeis 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 Última Isso aí Gente Aqui A gente vai para Uma pranchinha lateral Vamos lá Com o tapete Eu vou fazer Ó O de braço Aparece no chão Empurra pra mão de corpo Joelho dobrado Sobe numa pranchinha lateral Vou lá pra trás Deixa que essa perna fica Vem Só se instantar Só Então aqui eu tô me empurrando Ó Não deixa o corpo cair Esse homem tá longe Da orelhada Espaço Igual a pranchinha frontal Igual aquela brincadeira O chão Alava Se afasta do chão Sustenta E três Dois Um Isso aí De pé Então marca o braço Que você fez Depois a gente vai fazer Outro lado Tá Eu fiz aqui Pro esquerdo Depois eu pro direito Vê qual fosse o primeiro Daqui ó Fora do tapete Pernas separadas Eu vou saltar Fechando a perna E abrindo Como se fosse Agastamento Aquele que sobe Da se vertical Só que eu vou deslocar Abrir Abrir Fechar Abre Fechado Pode estar Lão na cintura Ou usar o braço Vem comigo Eu quero cair Nessa base Igual aquele agachamento Que a gente fez Com a posição do batalho Só mais uma Isso aí Prancha lateral Para o outro lado Vem comigo Preparou Apontou E vamos Já subiu Já levou Sustenta Fica Abre espaço Expirando Empurrando o chão Nada de despertar Abre espaço Aqui entre os ombros Empurra mesmo Cotudeu E aqui ó Soco no chão Eleva essa perna Mas daqui a pouco Tipo o chão Que eu quadro lá perto E três Dois Um Isso aí Vai passar Quatro Após Quais As mãos no chão Pontinha dos pés Parece um vídeo de frente Lá na lateral Vou tirar o joelho Vou levar o meu bem Para cima Vou voltar Mas eu não vou encostar O joelho do chão Meu joelho está aqui ó Três dedos elevados Do chão Tá? Tira o joelho do chão E volta Para cima E volta Para cima E volta Para o meu Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta Capricha Capricha Coluna bem retinha Gente Sem enrolar a coluna Vamos lá E três Dois Um Vou ficar de pé E para fechar A nossa sequência Eu vou fazer Uma dança Livre Vem comigo Seu jeito Você vai dançar Você vai Pular Você vai regolar O que você quiser Que der vontade De fazer aí Nesse fim Nesse primeiro circuito Solta o corpo Solta a pele Faz o que você quiser Seu momento Seu momento Somos três E dois A última E vamos lá Circuito de novo Última volta Gente Capricha Que é a última Começa a alterar A gente atrás Braço E puxa Puxa Perna Puxa E volta A interna Puxa E o jeito Você leva Puxa Um Três Dois Dois. E um. Branchar a lateral. Deparar. E o ombro subiu. Eleve e fica. Subi o esterno. Ombro na orelha, nós. Cresce o corpo, gente. Vamos acordar dias. Puxando pelo ombro. Pelo a perda, pelo pé. Subi o esterno. Tá quase. Já passamos da metade do circuito, gente. Acabando. E voltou. Ficou de perna. O nosso salto abre e fecha. Vou começar com as pernas separadas. Um pouco aqui embaixo. Vamos lá. Fechado. 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 O que mais força você quiser, mais difícil de ficar. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. O que é dar mais intensidade. Desce mais. E solta mais alto. Não deu. Pode fazer mais, gente. Não tem problema, tá? A gente conseguiu. Desce. E sobe. Vamos lá. Tá acabando, gente. Parque. Tá pra baixo. Só mais. Três. Dois. Um. E vamos para a franchidora lateral. Do outro lado. Ó, subiu, eleva e fica, vai, sustenta, cresce o corpo. Ai, que delícia! É assim que se começa nos domingos de manhã, não é mesmo, gente? Chapadíssima de endofina. Só um brazinho um pouquinho. E três, dois, um. Aí, quatro côtes, prepara. Ó, o olho longe da orelha, apoia o corpo de pé, toda esticadinha, tira o joelho. E vamos lá. Atrás, volta. Coisa esticada, já fica se preparada, já fica se preparada, já fica se preparada, vai. E aí, três, dois, um. Aí, pra fechar, gente, ficou de pé. E dança livre, vai. Soca tudo. Aproveita, gente, pra soltar tudo. Tu deixou aí ativado, esticado, nada disso agora. Agora é pra soltar, pra gastar, pra conectar. Vamos. Tchau. 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 Só mais cinco. Aproveita. Quatro. Três. Dois. E um. Yes! Maravilhosas, absolutas. Fechamos por hoje, esse domingo. Eu quero saber como vocês estão. Me conta tudo. Como vocês estão se sentindo. Como que foram essas sequências. Foi fácil, foi difícil, estão suando. Estão gastando. Estou nem consigo falar, né? Normal, normal. Então, primeira coisa, eu quero um print dessa aula. Pode fazer uma selfie comigo no fundo. Pode fazer um print direto da tela, o que você quiser. E eu quero saber o que ficou para essa aula para vocês. Qual a sensação de estar no corpo. Como vocês vão se sentir no resto desse dia. Agora que vocês terminarem aqui e voltarem da vida normal de vocês. Como vai ser a sensação de tocar o seu domingo. Então, faz aqui o print. Me marca no Instagram. escrito lá, como você está se sentindo. Que eu vou lá, com certeza. Eu quero saber como cada uma de vocês está. Então, hoje, né? A gente começou a ganhar condicionamento aeróbico. Começou a ganhar resistência muscular com intensidade. Nessa base sólida que vocês já têm. Que vocês construíram. Para ter os melhores resultados no seu corpo e na sua saúde. Gente, a gente já está na quinta aula. Vocês acreditam nisso? Foi muito rápido o que passou. Quero saber se vocês estão amando. O que vocês estão sentindo. Quem aí está amando o nosso desafio. E já está morrendo de saudades de quando terminar. Me contem aí que eu quero saber. Então, já temos mais só dois dias de desafio. Tem gente que já está me perguntando. Se é uma forma de depois continuar com o meu suporte, né? Depois do desafio. Eu quero muito continuar com vocês. Acompanhando cada vez mais de perto. Cada passo que vocês vão dar aí. Para chegar nos resultados que vocês estão buscando no corpo de vocês. Então, quem está amando e quiser no final seguir comigo. Pode achar. Fica tranquila. Que eu vou te contar como isso vai continuar depois. Tá? E, então, para fechar. Muito importante. Terminamos o nosso treino aqui. Mas o seu desafio ainda não acabou. Você tem três minutos, ó. A Jana vai colocar lá para vocês no grupo. O PDF de hoje. Do nosso desafio de três minutos para casa. Gente, esse desafio é muito importante. Por quê? A gente já estava trabalhando bem de dentro, né? Bem entendendo como é que vocês estavam. O que vocês estavam buscando. Como é que estava dentro de vocês. Tudo isso e tal, né? Começando a se organizar de dentro para fora. Que é o mais importante que eu vou fazer para vocês. Agora, a gente vai começar a organizar coisas práticas. Mas também do mundo externo. O mundo externo precisa se organizar para receber a gente, né? Porque agora ninguém segura a gente mais. Então, nesse desafio para casa. A gente vai trabalhar de forma muito prática, né? Vou te ajudar como você vai fazer para manter a sua rotina de exercícios. Depois que acabar aqui o desafio. Então, como você faz para manter isso na correria do dia a dia de vocês. Que eu sei que é puxada. Então, a gente vai juntas organizar a sua agenda. E usar também a ciência dos novos hábitos. Para te ajudar a manter esses treinos a longo prazo. Então, façam, gente. Que isso vai ser essencial para vocês conseguirem manter. Principalmente depois que a gente terminar o desafio aqui, tá? Três minutinhos só. Você vai botar o timer lá. E vai fazer tudo que está escrito no PDF. E depois também, se você quiser compartilhar comigo. Como foi para esse desafio. Eu vou amar saber. Então, também. Manda lá para mim no Instagram. Que eu quero muito saber. Essa live vai ficar 24 horas. Salva lá no grupo. Lembra lá. Lembra daquela amiga. Não sei o que. Não sei o que lá. Já pode mandar o link para ela assistir. E também, se tem alguém que não está aqui no link. No grupo do WhatsApp. Jana, bota aqui o link do grupo do WhatsApp. Para se alguém não tiver ainda. Para mandar para lá. Então, vocês estão falando aqui. Obrigada. Suada demais. Fluxo. Fluxo. Essa é uma ótima sensação. Isso mesmo, Maria. Foi super legal. Super, super legal. A mais difícil, mas a melhor aula. Que bom. Melhor vai ser amanhã, gente. Estou muito animada também para a aula de amanhã. Vai ser muito bom. Exausto. Estou cheio de energia. O exercício precisa ser todo dia? Maria está perguntando aqui. Então, gente. Assim. De acordo com o American College of Sports Medicine. Que é uma referência internacional em saúde. O ideal é você fazer exercício todos os dias. Para você poder distribuir bem o seu treino. Mas, na verdade. Se você não conseguir todos os dias. Você consegue, por exemplo. Em três dias. Com uma intensidade maior. E talvez um pouco mais de tempo. Um pouco mais de organização. E principalmente refinamento. Né? De alguém te orientando com experiência e tal. Fazer tudo o que você precisa fazer em três dias. Ou até em dois dias. Mas tem que ser muito, muito, muito bem orientado. E muito fino e clínico. O ajuste para funcionar com menos dias, tá? O ideal é realmente fazer todo dia. Mas, principalmente, gente. Vocês vão entender depois. Que não precisa ser a mesma intensidade todo dia. Entendeu? É se crescendo o que a gente está fazendo aqui, né? Enfim. É um pouco diferente do que seria uma semana normal de exercício para vocês. Mas é isso. A intensidade. Ela tem que fazer assim ao longo da semana, sabe? Você não vai todos os dias fazer intensidade alta. E todos os dias tem intensidade baixa. Você vai variar a intensidade. Variar o tipo de treino. Variar o tipo de estímulo. Porque é isso, gente. Nosso corpo não foi feito para ser sedentário e ficar aí 8, 10, 12, 14 e 16. Para algumas pessoas, 18 a 20 horas, não é mesmo? Sentada numa cadeira de escritório. Se não está sentada na cadeira de escritório, está sentada no sofá, né? Então, assim. Carregando um monte de criança no colo ainda mais. E compras e coisas. Tem que ter estrutura para isso. Então, quanto mais sedentário a gente é enquanto sociedade, mais a gente vai precisar do exercício todo dia, tá? Se a gente fosse uma sociedade bem ativa, a gente não precisaria instaurar tanto o exercício todos os dias. Talvez com menos tempo já funcionasse bem. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá? Maria, pode deixar. Venha na aula 6 e na aula 7. Porque eu vou falar mais sobre isso. Vou ajudar vocês. Então, muito parabéns para todas vocês que vieram hoje. Eu sei que não foi nada fácil. Estou aqui comigo às 7h20 da manhã. Mas eu estou super feliz em terceiro de vocês. Já quero celebrar esse sucesso de vocês terem chegado até aqui. Temos só mais dois dias. E eu quero você aqui comigo amanhã, às 7h20. Porque amanhã a gente vai falar sobre o treino que é essencial para a saúde da mulher. E como que você vai fazer para manter a consistência nos seus treinos a longo prazo, certo? Então, super, super beijo. E até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.